Olá meus amores, tudo bem? Hoje o pessoal tem mania de pedir aí nos comentários, faz uma simpatia para eu ganhar na loteria, faz uma simpatia para eu ganhar no jogo tal, no jogo tal, telecena, telecena, mega cena, o pessoal não fica perguntando isso, não fica pedindo isso, então hoje eu vim trazer uma simpatia voltada para isso, é para você ganhar dinheiro, não necessariamente no jogo, mas para que você ganhe dinheiro imediato, gente essa simpatia é antiguíssima e você não pode deixar de fazer, eu vou te ensinar aqui agora e depois você vai voltar aqui para me contar o resultado, tá bom? E eu vou estar te aguardando, já deixa seu joinha nessa simpatia para nos incentivar, se não é inscrito no canal se inscreve agora, tem muita coisa boa aqui no nosso canal, o que você vai fazer? Vamos lá, você vai precisar de três folhas de louro, pode ser seca ou pode ser verde, três folhas de louro, vai pegar três folhinhas de louro, você vai pegar uma caneca, essa caneca tem que ser de louça, ai gente, sou eu aqui, mas a minha filhota, a caneca tem que ser de louça ou uma xícara, não pode ser copo de vidro, não pode ser copo de vidro, ok? Não pode, tem que ser uma caneca ou uma xícara, louça, você vai, não pode ser de plástico, já estou logo falando, O que você vai fazer? De manhã você vai fazer o seu café normal, sem açúcar, você vai despejar na caneca, você vai pegar as três folhas de louro e vai jogar, não mexe, não leva colher nessa mistura não, botou as três colheres, você vai levar, presta atenção, de manhã, primeira coisa que você vai fazer, é fazer o cafezinho, pegar as três folhas de louro e jogar, sem açúcar, e você vai tomar o primeiro gole, você vai falar assim, Com louro no café eu tenho o dinheiro que eu quiser, vai tomar o segundo golinho, com louro no café eu tenho o dinheiro que eu quiser, terceiro golinho, com louro no café eu tenho o dinheiro que eu quiser, somente isso, três vezes, três golinhos, três afirmações, ok? Você vai pegar essa caneca, com o que vai ficar, porque você não vai beber tudo, porque é ruim pra caramba, você vai guardar esse resto de café que vai ficar com as folhas de louro, vai colocar num lugar onde ninguém mexa, menos em cima da geladeira, não coloca nada em cima da geladeira, simpatia não se coloca em cima da geladeira, a não ser que seja com um intuito diferenciado. Vai botar lá, bota no armário, bota no canto lá, dá seu jeito. No outro dia de manhã, você vai levantar ainda em jejum, antes de você tomar o teu café normal, você vai pegar essa caneca, e você vai jogar essa mistura que ficou num vaso de planta, ou vai jogar aí na frente do seu quintal, se tiver o matinho, ou vai jogar, Zuri não tem, eu moro no apartamento, então você vai ter que sair de casa com essa caneca de café, e vai procurar uma árvore, uma graminha pra estar jogando o restinho de café, com ouro. Gente, essa simpatia é massa, pode ser feita em qualquer dia, em qualquer lua, apenas faça, depois volta pra poder dar o depoimento. Ó, primeiro fala, sinaliza, Zuri, eu vou fazer, eu vou fazer, sinaliza aí pra mim, e depois você volta pra dar o depoimento, tá bom assim? Consultas com a Zuri, o telefone está na descrição do vídeo, eu vou ter o maior prazer em atender você. Trabalhos espirituais fundamentados? A gente tem muito depoimento pra te apresentar. Um beijo de luz pra vocês aí, até o próximo vídeo, e espero que vocês aproveitem essa simpatia maravilhosa. Tchau, tchau, minha gente!